Você me encontrou na rua? Fale comigo! E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Como é que você tá? Comigo tudo show de bola, meu velho. Indo pro trabalho, eu abordo da minha scooter. Tem coisa melhor? Lógico que não. Quando o dia tá do jeito que tá hoje, assim, ó, sem a possibilidade de chuva... Você vai que vai maravilhoso! E se você não é inscrito, se inscreve no canal, cara. A gente tem vídeo de segunda a sexta-feira, falando sobre scooter, falando sobre o mundo das duas rodas. E você acompanha aqui, geralmente, a minha rotina aqui a bordo da PCX, beleza? Então vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre encontro... Quando eu encontro algum inscrito do canal, cara. Como é, velho? Vamos lá. Essa primeira... Essa primeira reação aconteceu comigo em São Paulo, no Salão Duas Rodas, do ano passado. Então se você chegou no canal agora, tem muito vídeo aí do Salão Duas Rodas. Cara, foi sensacional. E eu, como eu sempre falei lá, velho, até nas lives, a melhor coisa de eu ter ido para o salão não foi nem as motos que eu vi, não foi nem o conhecimento que eu adquiri, não foi o conhecimento em relação a cobrir evento, mas foi o contato com os inscritos, cara. Como é legal esse contato com os inscritos? Você não tem noção de como alguém, quando me encontrava lá, velho, fazia a maior festa, a gente conversava, trocava ideia, batia uma foto. Cara, isso é muito prazeroso quando você vê que o seu trabalho influencia alguém. Muita gente, cara, que disse que comprou um scooter por conta do canal e ia lá para me agradecer. Cara, eu nunca nem imaginei acontecer isso comigo. Eu comecei a gravar os vídeos porque é exatamente isso. Eu quis demonstrar que, para mim, a scooter é a melhor opção em deslocamento urbano e, consequentemente, acaba me divertindo. E como você consegue contagiar mais gente, né, velho, e colocar de repente num mundo onde ele não tinha essa perspectiva, ele não conhecia, ele não sabia, ele começa a assistir os vídeos e cria essa vontade e acaba vindo e vê como é bom. E é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Eu nunca vi um inscrito do canal, nem aí nos comentários, que o cara podia chegar aí nos comentários e meter o pau sem se identificar, chegar para dizer que depois que comprou o scooter dele, não gostou. Não gostou. Eu não vejo, cara. Por quê? Porque a galera fica alucinada como é bom. E eu estou falando isso, não é porque eu quero vender scooter, não, porque eu não tenho nada a ver com venda de scooter, com fábrica de scooter nenhuma. É porque, como eu estou dizendo a você, isso facilita demais. E como eu sempre falo, cumpre a scooter da marca que for, você vai estar fazendo um ótimo negócio, cara, independente de marca, tá? Então, pô, aí no canal tem vídeo com quase todos os tipos de scooter vendidas aqui no Brasil. Então, você pode ver que todas atendem várias formas de locomoção. Você tem scooter de alta cilindrada, você tem scooter de média cilindrada, você tem scooter de baixa cilindrada, você pode comprar uma cinquentinha. Cara, tudo isso vai, com certeza, melhorar a qualidade de vida aí. A tua qualidade de vida, né, teu tempo e tal. E aí, também teve agora no Rio de Janeiro o Salão Moto Brasil. Também eu tive a oportunidade de encontrar vários inscritos. Se você acompanhou a live do canal, eu encontrei um inscrito chamado Flávio, ele estava com a família dele lá. Ele viu que eu tinha anunciado lá no meu Instagram. E aí ele tinha ido para o salão para exatamente me conhecer e tal. Então, foi muito massa. A gente até ao vivo se encontrou, eu continuei gravando, porque eu não desliguei a live. Então, você pode até presenciar. Se você não viu, dá uma olhada lá na live do Salão Moto Brasil, velho. Muito massa. E aí, onde é que eu queria tocar, tá? Teve gente que colocou mensagem lá. Pô, Rafael, eu te vi, mas eu fiquei receoso de falar contigo. Eu fiquei com vergonha. Cara, deixa disso, velho. Fala comigo. Se você me ver, dá um toque. Ah, Rafael, do canal, já teve dia. Aí, essa foi pau. Vou contar. Eu já contei essa história aqui no YouTube do Tevlog, mas essa eu vou contar de novo. Um dia, logo no começo, o canal ainda se chamava Bora de PCX. Não era nem papo de scooter ainda. E aí, o que acontece? Eu estava no semáforo, parado. E aí, do nada, o cara parou. Ele estava com uma PCX, ele parou do meu lado e deu um grito, velho. Bora de PCX. Meu velho, eu tive um susto, velho. E o cara, primeiro, já parou a moto do meu lado. Ele deu um freio, assim, porque ele conheceu a moto. Ele deu um freio do lado. Eu já tive um susto, eu disse, pronto. É agora que eu vou ser assaltado. Quando o cara deu um grito, Bora de PCX, pronto. Eu fiz, ah, beleza. É um inscrito. Mas, velho, fale comigo se você me vê. Não tem dessa, não. Teve um inscrito também aí. Eu não sei se ele está, eu não decoro o nome, velho. De nome, eu sou péssimo. Ele colocou e me viu correndo no Parque da Jaqueira. Só que aí, eu acabei meu treino antes do que ele ia falar. E acabou ele não me encontrando mais. Mas, também, se você ver na rotina, velho, dá um toque aí. Eu acho que isso é muito massa a gente poder trocar uma ideia. E, porque você me acompanha aqui no dia a dia, mas eu não te conheço. E você acaba me conhecendo muito. Então, é bem legal essa troca de informação. Então, velho, é como eu digo. A melhor coisa que eu pude fazer aqui no canal é o conhecimento que eu tive da galera, velho. De conhecer uma galera massa. Quando eu fui para São Paulo, aquela galera que eu só conheço nos canais, como o Piero, o Fabinho Nethouse, o João do canal Embalados, o Fábio do Escuta Experience de Santa Catarina, estava lá também em São Paulo. Então, foi uma galera fantástica que a gente pôde estar junto. Ah, eu vou mandar um abraço claro aí para o Luiz, cara, que também está sempre presente aqui no canal, comentando, e estava lá com a gente no salão do iHodas. Então, isso foi muito legal, cara. Essa interação com a galera que você conhece, porque te acompanha todo dia, você está com ele todo dia, mas você não está, né? Você não tem esse feedback do cara. E quando você tem esse feedback pessoalmente, é muito gratificante. Então, eu realmente digo, a melhor coisa desse canal foi poder conhecer quem está aí do outro lado e ver que o canal contribui para ajudar de alguma forma outras pessoas a, claro, sair dessa vida de engarrafamento que está aí do dia a dia. E, cara, claro que sempre com segurança. Sempre com segurança, cara. Eu acho que a gente não pode nunca passar uma mensagem, porque é como eu gosto sempre de falar, sabe? A gente que faz um conteúdo, principalmente de moto, a gente tem que ter uma responsabilidade de dizer, isso aqui é maravilhoso? É. Eu, cara, sou fascinado pelo mundo das duas rodas, pela minha escuta aqui, só que isso aqui é um lugar muito perigoso, que você precisa ter muito cuidado, você precisa ter muita prudência, você tem que saber o que você está fazendo, tá? Então, eu não vou só chegar aqui e dizer que isso aqui é mil maravilhas, que está de boa, anda a milhão e acelera a milhão. Não, cara, anda com prudência, anda com paciência. A gente sabe que um acidente de moto pode ser extremamente, além de ser doloroso, pode ser fatal, né, cara? Então, tenha muito cuidado na hora de você estar pilotando a tua scooter, caso você tenha vindo por conta do canal. E eu queria pedir uma coisa a você, cara. Se você comprou um scooter e foi por conta do canal, deixa um comentário aqui, deixa um comentário, porque isso eu acho que é muito legal a gente poder compartilhar quantas pessoas foram influenciadas aí pelo canal a ir do carro para scooter ou de uma moto qualquer para scooter, ou da bicicleta para scooter, ou nunca teve nada e já foi direto para scooter. Conta um pouquinho da tua história, eu queria conhecer você um pouquinho, tá, velho? Então, meu irmão, muito obrigado por ter acompanhado mais esse scooter vlog aqui no caminho do meu trajeto diário para o trabalho, você vai sempre acompanhando minha rotina. Se você não é inscrito, se inscreve, cara, a gente tem vídeo de segunda a sexta-feira falando sobre scooter, sobre a cultura das duas rodas, viagens, então, vai ter uma coisa muito legal aí, mas eu não vou compartilhar antes, eu não gosto, velho, eu não gosto de falar antes que aconteça, tá? Mas eu acho que vai ter uma coisa que vai ser muito legal para o canal aí, tá? Mas eu dependo da tua inscrição, beleza? Então se inscreve para o canal Ter Força aí a gente conseguir vídeos maravilhosos aqui, trazer um conteúdo de extrema qualidade, tá? Então não se esquece, dá aquele like para fortalecer, deixa a tua história aí no comentário porque eu quero saber para a gente poder fazer um vídeo especial sobre a galera que comprou um scooter por conta do canal, beleza? Então muito obrigado, galera! Eu estou extremamente feliz aqui, ah sim, claro, comentando também porque eu falei da galera que encontrei, mas tem também uma galera que a gente não se encontrou pessoalmente, mas está diariamente no grupo também, não podia deixar de mandar aquele abraço para a galera que é o Marcos lá do Vila de Scooter de Minas Gerais, o Gustavo também, o Gustavo Freitas lá de São Paulo, é uma galera que está, o Josecito lá de Portugal também, a gente está o tempo todo trocando aquela ideia, velho, então a galera participa muito, troca muito conhecimento de scooter para poder produzir vídeo de qualidade, então todos os canais de scooter, cara, estão de extrema, de extrema importância aí para que essa comunidade cresça e cresça com qualidade, beleza? Então, não vou me estender muito mais não, obrigado por ter ficado até agora aqui no vídeo, já estou chegando aqui também no trabalho, então a gente já vai desligando, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo, valeu, tchau!